Música Trabalhava com coleta de vagalumes no Cerrado. Estava meio habituado já em fazer coleta de organismos bioluminescentes. Música A gente ia em noite de lua nova, a gente ia num lugar específico onde havia um relato prévio que esses fungos apareciam lá. E aí é uma questão de ficar procurando durante algum tempo. Você tem que entrar na floresta com a lanterna na cabeça ligada, mas você desliga e desce o olho adaptar. E você vai tentando, de tempos em tempos, você liga a lanterna para ver onde você está pisando e vai olhando, abaixando, levantando, até que você vê um brilho. Música Música Há um relato de 1840 de um naturalista inglês, George Gardner, que ele andava pelo norte do Brasil, antigo estado de Goiás, hoje em dia Tocantins. Ele encontrou umas crianças, naquela época, brincando com algo que ele achava que era um vagalume gigante. Quando ele chegou próximo das crianças, ele viu que esse algo brilhante, na verdade, era um fungo bioluminescente, que foi o Neonotopanus gardinere. Gardinere, que é do Gardner, né? Neonotopanus do Gardner. Nós reclassificamos ele em 2011. E lá no Piauí ele é conhecido como flor de coco. Isso porque ele cresce só na base de palmeira. Música Sempre as pessoas perguntam como ele emite luz. Música Música Em 2015, a gente está muito próximo de descobrir qual que era a molécula, enfim, que estava relacionada com isso. Música A gente teve a infeliz notícia que um grupo da Rússia tinha chegado antes do que a gente. Só que, no final tudo acaba bem, né? A gente acabou fazendo uma boa colaboração com esse grupo, o mesmo grupo que tinha descrito a luciferina. E juntos nós descrevemos todo o mecanismo em colaboração com eles, né? Música Música Rafael Dubois, que criou isso também no século XIX, o termo luciferina e luciferase. Luciferina seria o... Na verdade é a enzima e luciferase seria o substrato. Quando você coloca o substrato e a enzima juntos, emite luz. O que a gente conseguiu detectar e consegue detectar nos experimentos é uma molécula anterior a que dá a luciferina, que chama-se espidina. Música A espidina é produzida a partir de ácido cafeico. Em uma etapa ela é produzida por uma enzima chamada policetilossintase. Mais uma etapa que é uma hidroxilase, você produz a luciferina. Aí a luciferina reage com a luciferase, dá luz e forma o que a gente chama de oxiluciferina. Aí a oxiluciferina é regenerada a ácido cafeico por uma outra enzima e com isso a gente fecha o ciclo. Então a pequena quantidade de ácido cafeico que entra no sistema consegue produzir muitas moléculas de luciferina e regenerar esse ciclo. A gente iniciou uns trabalhos ecológicos sobre a função de bioluminescência desses fungos na floresta. Com isso a gente colocou uns cogumelos de resina acrílica que a gente mesmo fabricou e colocou um LED embaixo. Nós cobrimos esses cogumelos de resina acrílica com uma cola inodora. E aí nós coletamos as espécies de atrópodes, insetos e aracnídeos, nas armadilhas, vamos dizer assim, luminosas de acrílico e as controle. Isso levou um artigo, que foi capa do Current Biology em 2015, em março de 2015, onde a gente propõe que a bioluminescência sirva para atrair artrópodes para a disseminação de esporos. Todos os insetos que foram atraídos e foram coletados nesses experimentos da resina acrílica, do cogumelo falso de resina acrílica com LED, todos eles, é sabido da literatura, que eles enxergam luz verde. Então eles foram atraídos pela luz com certeza. O odor também é um fator forte para atrair, mas o odor depende da direção do vento. Já a luz não, a luz se propaga em todas as direções e a luz numa mata densa à noite chama muito mais atenção ou tem o potencial de atrair muito mais dispersores de esporos do que o odor. Tesourinhas viviam aos pares dentro dos cogumelos. Aranhas armadeiras ficam próximas dos cogumelos porque elas usam a luz do cogumelo como isca, para atrair os insetos, para se alimentar, por exemplo, baratas e outros insetos mais. Baratas aparecem e devoram os cogumelos em questão de minutos. Ou seja, existe toda uma ecologia, é como se fosse um mini ecossistema, tanto os do petar aqui da Mata Atlântica como da Mata dos Cocais. A bioluminescência em termos biotecnológicos ou de, vamos dizer agora, função para o ser humano é uma ferramenta muito poderosa, muito impressionante. Ela pode ser usada desde ensaios de toxicidade ambiental, como o ensaio microtóxico, com bactérias bioluminescentes, passando por ensaios bioquímicos dentro de laboratórios, ainda não, vamos dizer, não patenteados nem comercializados, até ensaios clínicos. Um dia quando você mede glicose no seu sangue é um ensaio quimiluminescente, que veio de um sistema bioluminescente que foi descoberto lá atrás, há décadas. E há emmanjamento por bioluminescência, então você consegue expressar essas enzimas nos mais diversos tipos de células e elas começam, mediante você adicionar o substrato, elas começam a emitir luz e você consegue seguir diversos processos metabólicos ou doenças ou câncer usando luz. São ferramentas importantíssimas para o desenvolvimento da ciência como um todo. Amém. Amém.